salve salve rapaziada sejam todos bem vindos a mais um vídeo bom família no vídeo de hoje vou estar trazendo um vídeo muito interessante que eu curto muito tá vou estar passando algumas dicas para vocês ensinando aí como vocês vão estar fazendo algumas algumas peles né mano aqui na fundição tá bom rapaziada são dicas muito importante eu vou estar passando pra vocês aqui mano espero que aprendam espero que utilize essas dicas para você está conseguindo fazer a pele mais rara aí tá então enfim vamos estar ensinando vocês a como está fazendo algumas uma das peles aqui do jogo tá sendo ela lava músculo enfim as peles mais interessante para você fazer eu tenho algumas aqui para mostrar pra vocês ainda não tem um todo está rapaziada porque eu não foquei tanto em fazer pele assim essa espera que eu fiz basicamente pegando um item aleatório aí e bom eu uso um conceito básico aqui e na função aqui então vou estar estando para vocês assim rapaziada vocês têm que entender que são três slots aqui na função sendo eles cada um 33 por cento de chance de vir a uma cor ou atributo enfim exemplo eu sempre uso pele na parte é direita tá já do lado esquerdo eu sempre gosto de utilizar ou uma camisa ou o próprio cachecol em cima uso bandana óculos ou até mesmo charuto cachimbo tá bom então assim rapaziada queria da moça é falando para vocês que cada quadradinho desse aqui é 33 cento de chance ou seja pode ser que venha uma cor turquesa preta ou até mesmo o rosa aqui tá bom enfim a gente não vai tá fundindo isso daqui eu vou tá dando um corte eu vou tá mostrando aí mano primeiro a gente vai tá indo ali é eu vou tá farmando tá na área level 1 que eu acho que é o mais fácil que a gente mata rápido a gente vai tá conseguindo juntar um tanto de roupa bom para tá fazendo essas essas condição para vocês mas antes é queria pedir para você tá se inscrevendo aqui no canal ativar o sininho de notificação é quem ainda não deixou lá que deixa o likezão e compartilha com os amigos aí tá bom rapaziada seguinte mano eu vou tá guardando aqui essas peles para a gente tá liberando espaço óbvio que a gente vai precisar e a gente vai tá farmando ali um pouquinho de de roupa enfim pele essas coisas tá essas aqui são as que eu fiz vou tá ensando vocês a fazer level 1 porém rapaziada vocês vão tá utilizando é essa estratégia para você tá fazendo qualquer level tá bom é lembrando que tem um conceito básico e mano é muito simples não é difícil tá mas não é muito difícil de tá é conseguindo fazer é só seguir mesmo a a cal aqui que vai dar bom tá bom rapaziada que ainda não entrando certo discórdia aqui na descrição também tem um servidor discórdia para rapaziada que tá atrás é de comprar conta vender conta tem um servidor também de 10 que trocas e vendas a descrição aí do vídeo não deixe de entrar para dar um confere e entrar no servidor discórdia lá também se registra lembrando que tem as calado dinistorm lá no próprio discórdia tem uma cala a própria para as print tá lá a gente tem várias print de função se você quiser tá fazendo alguma pele interessante condições de vários leves sendo peles raras cigarro esse tipo de coisa tá bom bom se você quiser tá aprendendo a gente vai tá ensinando ensinando para vocês e um outro vídeo eu vou tá ensinando como fazer um preto branco vou tá fazendo vários vídeos dessa forma para vocês a gente não precisa estar usando aqui o básico tá a gente vai tá matando com um tiro então a gente vai mano basicamente a gente vai tá matando ó já caiu a melhor coisa daqui mano que abandono enfim vou ver se eu consigo pegar aqui alguns itens depois que eu tiver juntado um tanto de item bom eu volto aí com vocês para a gente tá podendo a fazer essas pele aí tá bom galera lembrando é importante que vocês coletem tudo tá mano para mim tá passando essas dicas para você está ensinando o que vocês vão usar o que vocês não vão usar então presta bem atenção para você não tá errando e nem se perdendo tá bom ó mano dropou dois item que é muito difícil de dropar tá rapaziada eu vou estar ensinando na minha opinião que que é a bandana rosa mano que é um dos itens chave aqui para você fazer dois tipos de pele sendo elas lavas a lava turquesa e a própria lava verde tá bom para quem não sabe qual é a lava é essa pele vida bom rapaziada essa aqui tem umas rachaduras enfim pode ser que venha músculo também tá bom essa daqui rapaziada lava verde e a lava turquesa vou estar ensinando vocês fazer a level 1 porém a gente precisa de pegar pele também mano que é a peça chave aqui de tudo tá bom então a gente vai tá matando aqui os tigrezinhos enfim os esbilo dropando aqui é bastante a gente encher na mochila a gente vai lá na condição para gente tá conseguindo fazer aí essa essas pele tá bom para você estar tendo uma noção de como vocês vão tá conseguindo fazer em qualquer leve que você tiver tá bom então vou tá dando um corte aqui e aí a gente volta assim que a gente encher aqui nossa mochila de Wow do sentido tá bom rapaziada Se inscreva no canal 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 Porém vou estar desmontando Porque a gente tem pouca pele E é normal, pode dar errado A gente está fazendo isso aqui Para estar mostrando para vocês Que pode dar errado Tipo, igual que eu falei É 33% de chance aqui E aqui também O que a gente vai ter O que a gente vai ter O que a gente vai fazer aqui O que a gente vai tentar fazer aqui Mano, vou tentar fazer uma coisa inusitada Vou usar corpo E vou usar um óculos preto e um óculos branco Para ver se a gente quer fazer algum tipo de corpo Tá bom? Pode ser que não venha, mas vamos tentar, não custa nada Isso mesmo Óculos Beleza, vamos tirar Tentar fazer aquela formação de novo Das pontos Pode acontecer de você tentar várias, várias, várias Dez, vinte, trinta vezes e não vindo Ó, tá vendo aí? Terceira vez que eu tentei Veio a lava, tá rapaziada? Lava turquesa feita E agora a gente vai estar tentando lá de novo Na tigre Fazer a A vez, tá bom? Mas antes a gente vai estar tentando uma outra formação Antes a gente está tentando lá Tá bom? Vamos ver o que a gente quer fazer aqui Bom, o conceito básico é o seguinte, galera Duas peles, uma bandana em cima Duas peles, um óculos preto em cima Normalmente vem, é mais chance de vir uma pele legal, tá? Porém, vocês podem estar Dando uma diferenciada Colocando pele na direita Alguma coisa sendo Camisa, sela, chapéu Lado esquerdo, até mesmo charuto E você pode estar colocando um óculos preto em cima Ou até mesmo uma bandana, tá? A gente vai estar tentando com a bandana roxa Pra ver o que que vem, tá? Pode ser que venha porcaria, mas vamos tentar Tá vendo? Cachecol vermelho Ok Tranquilo, sem problema Agora vamos estar tentando fazer a lava verde, tá? Vamos ver De novo, hein? Mesma formação, óculos preto e... Tigre, tá vendo? Quando dá errado, vem essas tigres, tá? Tá, galera? A gente vai tirar Não vai dar pra gente fazer, mas vamos lá E agora a gente vai estar tentando Vai estar tentando fazer Vamos lá, deixa eu ver Ó, interessante isso daqui, hein? Vamos lá, vamos ver Vamos ver o que que vem Tá vendo, rapaziada? Lava azul escura Lava azul escura Então assim, são formações básicas E você pode ver, ó Usei pele, ou seja Vai vir, pode ser que venha alguma pele Usei azul escuro Que no caso é a pele que vê E uma bandana Então assim, três coisas diferentes Sendo elas uma qualidade de três E todas as duas qualidades de zero Tem uma lava azul escura, tá? Aí, ó Duas lavas já a gente fez É... Vamos tentar outra coisa aqui, galera Com essa... Vamos tentar com a tigre aqui agora E a gente encerra fazendo com a ponta Já fizemos duas peles interessantes, tá? Então basicamente esse é o conceito Pele na direita Alguma coisa na esquerda Sendo camisa, chapéu, sela, calça, enfim Em cima sempre óculos branco, bandana Ou charuto, cachimba, enfim Essas coisas, tá? Difícilmente você vai colocar um chapéu em cima Mas... Tem vezes que dá pra... Dá pra tentar também Vamos tentar fazer o seguinte, mano Vamos usar a cela vermelha E em cima a gente bota... Sei lá, mano Vamos usar outra bandana pra ver o que vem? Pode ser que venha uma coisa boa Vamos ver Vem a bandana verde, tá? Vem a bandana verde Ok, tranquilo Não tem problema E agora a gente vai tentar fazer De novo aqui, é... Vamos tentar fazer de novo aqui Alguma pele interessante Não sei Vamos lá Dessa vez o que eu vou fazer, rapaziada? Vamos tentar usar óculos branco, tá? Vamos fazer com bandana E óculos branco, tá? Deixa eu ver Essa bandana rosa é por isso que eu falo que ela é boa, galera Dá pra fazer bastante coisa Vamos tentar fazer um Q3, vai aí Vai que... Vai não veio Vem um outro óculos, tá bom? Acabou as peles Você não vai conseguir fazer pele nenhuma Com roupa Você não consegue fazer pele nenhuma, galera Tem que ter isso em mente, tá bom? Lembrando que isso aqui é só um conceito básico E se for o caso de roupa, mano Você vai estar colocando aqui Exemplo É... Duas calças embaixo Se você quiser fazer, exemplo Roupas branca ou preta Você pega bastante óculos E eu vou só tentando Sempre coloca duas Duas peças que você quer embaixo E a coloração vai vir branca, tá? Você tem que colocar Pode vir que... Pode ser que venha Esse azul real aqui, tá bom? Mas vamos tentar aqui Olha lá, tá vendo? Veio o óculos azul real Normal, mano Pode dar errado Como eu falei Pode dar errado É... Vamos tentar fazer, galera Uma bandana... É difícil fazer bandana branca Mas vamos tentar usar esses dois cachecol E um óculos branco em cima Pra ver Vê se vai dar Tá, outro óculos azul, ok Vamos lá, vamos lá Como acabou as peles Tô tentando aqui Bolar algum jeito de fazer aqui Alguma coisa Vamos ver se a gente consegue fazer aqui Legal, fizemos um chapéuzinho verde Lembrando que isso aqui É só pra estar mostrando pra vocês Basicamente Como funciona a função, tá? É... Eu normalmente faço isso Exemplo Coloco Duas peças igual Aqui não temos, tá? Mas duas peças igual E em cima Coloco um óculos preto Um óculos branco Se eu quiser fazer Óbvio a coloração branca Eu coloco óculos branco Coloração preto Vou colocar óculos preto Ah, eu quero fazer um rosa Precuro uma camisa rosa Coloco em cima Enfim Vai fazendo seu sete rosa Ou seu sete verde Enfim A cor que você quiser Vamos tentar aqui fazer um verde Rosa Olha lá, tá vendo? Camisa rosa Pegou a coloração da bandana Temos uma camisa rosa Ok Vamos tentar Dar uma mudada aqui Peraí Vamos ver se vai vir em vermelho Ou camisa Ou calça Não veio Pegou a coloração da calça E veio um cachecol Beleza Então assim, galera Fizemos duas peles Que basicamente A gente já tinha A gente vai estar vendendo Só para mostrar para vocês Como que funciona Basicamente a condição Espero que tenham Entendido Então deixa o like aí Se ainda não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Então Tenta fazer aí Ver se vai dar certo Usando esse método Da função Que eu passei para vocês Basicamente Basicamente É isso Que vocês vão estar Utilizando A gente vai estar vendendo Aqui E vamos estar Vamos estar deixando aqui As duas peles Beleza A gente pode até vender Essa daqui também Mas vamos deixar aí Registrado Tá bom Espero que tenham curtido Tamo junto É nóis Vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Fique com Deus Até a próxima Falou Tchau Fui